Arasatuba tem vagas para atendente de sorveteria, confeiteiro, doméstica, ajudante de carga e descarga e mecânico. O interessado pode se cadastrar em arasatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Presidente Prudente tem oportunidades para auxiliar de RH, auxiliar de escritório, operador de loja, atendente e eletricista. O interessado pode encaminhar o currículo para balcão.sp.gov.br. Já em Rio Preto tem vagas para atendente de lanchonete, auxiliar de produção, operador de caixa, vendedor e cuidador de idosos. O interessado pode acessar riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. No nosso portal de notícias eu trago outras vagas para vocês, como eletricista e pintor em Andradina, revendedor em Aliranha e representante comercial em Aspasia. Acesse sbtinterior.com barra empregos. Está tudo lá para vocês.